Bom gente, estamos aqui no episódio de 3, traz-se o concerto. Estamos com uma presença ilustre. É... Doutor Glessio Nascimento. Que honra! Honra, meu! Não precisa falar quem é o... Esse é o mestre, hein? Esse é o cara, hein? É o cara... Olha, eu nunca vi um cara tão bom na minha vida, meu. Só que eu já vi cara... Olha, já vi todos os feras, mas esse é demais. Tô tentando tocar esse negócio direito. Roda! Bom gente, Glessio, a sua saúde e a nossa. A nossa. Parabéns pelos seus lindos fraseados que esse cara é demais. Vocês vão ver só. Vamos saudar aqui. Valeu, gente. Saúde. Hum! 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 Boa! É top, hein? Vamos começar lá atrás, quando você conheceu o baixo, que você se encantou. Vamos falar de... Como você... Como ele conheceu o baixo? Ah! Você conheceu o baixo? É. Tá conhecendo ainda? A gente... Não, a gente tá... Cada dia a gente... A gente se conhece melhor. Ele tá estudando. É um relacionamento sério, né? Exato. Relacionamento sério. Ele tá estudando. Ele tem uma coisa que ele faz ali, que eu costumo... Eu vi alguns vídeos dele, né? Ele tem um negócio que pra mim chama-se metralhadora. Dá só uma canjinha. Não vai lá pra... Não vai ensinar. Se não os caras vão aprender, vai todo mundo tocar igual. Vai, vamos ver. Vocês... Vocês viram isso, né? Eu não tava exagerando que era uma metralhadora, né? É uma ponta quarenta, sei lá. Eu não sei como é que é o negócio. Não, 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 não. Impressionante. Isso não é nada, sério. Só tava... É uma coisa que eu pedi pra ele fazer só. Mas então, Lércio. É... Eu vi algumas coisas. Você é de Santos? Sou de Santos. Eu nasci em Santos, mas morei no Guaiujá, em Vicente de Carvalho a vida inteira, né? Minha mãe mora lá até hoje. Minha família inteira é de Pernambuco. Eles chegaram aqui e eu nasci. Ah, de Pernambuco. É uma parte de Pernambuco, outra parte do Centrão de Alagoas. Ixi! É... Tudo abandonado. Nossa, olha esse cara. Por isso que esses... Os caras que vêm lá de cima, é impressionante. É Serginho Carvalho. Meu... Nem Conceição. Nem Conceição também. Nem Conceição. Lá mais ainda. Esses caras que vêm lá do norte, é muito violento, bicho. Bom, você de Santos, que eu tava olhando, é da terra dos baixistas, né? Tem um... Chico Gomes. Chico Gomes, meu primeiro professor. Chicão. Aí, Chico Gomes. Tem o Zuzo, tem o Marcão. Zuzão, Zuzão. Ah, o Marcão é uma guitarra. O Zuzo foi o cara que me trouxe pra São Paulo. O Zuzo Gonçalo foi meu professor também. O Zuzo foi também, assim como o Chico, eles foram mestres demais. Mas o Zuzo foi o cara que me viu tocando, me deu umas aulas e sugeriu durante uma dessas aulas que eu viesse pro Zuzo Lima, viesse estudar no Zuzo Lima. E achei demais, porque ele foi meio que um mentor, assim. Ele fez uma carta de recomendação pro Zuzo Lima, pedindo uma bolsa de estudo. Isso em 2005. E eu ganhei essa bolsa de estudo. Ele conversou na época com o Antônio Mario, o dono da escola. E os caras me colocaram pra estudar. Eu trabalhei no Zuzo Lima fazendo perguntas pra poder pagar a faculdade. Hoje eu dou aula lá no Zuzo Lima, né? E começou com o Zuzão. Olha, o Zuzo também é um cliente meu há muitos anos. Como o Chico Gomes, era da Aladeza mesmo. Eu fiz um baixo pro Zuzo na Aladeza. Não, o Zuzo fez comigo direto. O Chico Gomes eu fiz na Aladeza. Um primeiro, de sete coras. Sete coras, nossa. Depois nós fizemos um de oito, pra ficar uma coisa meio diferente. Porque ele tinha um triplo domínio. Cada vez ele tava evoluindo mais. Aquela coisa é surreal. O negócio ia indo. Por isso que eu falava, gente. Eu conhecia os baixistas. Conhecia o Zuzo, conhecia o Prateado, conhecia o Arthur Maia, o Chico Gomes, o Itamar Colasso. O Itamar Colasso foi o primeiro baixo de cinco quadros. Foi pra ele. Eu tava na Aladeza ainda. Que legal. Mano, foi muito louco. Ele que chegou lá com o Tobias. Que legal. Tobias. Ele chegou lá, levou pra gente e falei. Mano, o baixo do meu que sou. Eu nunca podia imaginar que um baixo não fosse mais o Fender. Eu olhei aquele baixo e falei. Meu, olha só o cara. Porque ele tinha um timbre. Eram os primeiros. Eram bem as posições do best. Do best. Do jazz best. Então, ele tinha o mesmo timbre. Só que muito mais com o Pré. Com aquele braço longo. 24 casas. É um baixo. Nossa. Mas o Itamar Colasso que levou um. E era do baixista do Al Jarrô. Isso em 1982. Quando eu nasci? Quando eu nasci? Quando eu nasci? Mano, gente. Eu não sabia. Mas então. Ele trouxe. O primeiro baixo que nós fizemos foi uma cópia de um Tom Baez. De cinco cordas. Para o Itamar Colasso. Ele falava. Isso aqui é o baixo do momento. Mas então. Participaram vários baixistas. Agora estou tendo a honra de tê-lo. É a evolução de todos esses baixistas. Cada vez um negócio... A gente pensa. Não. Ninguém vai tocar com esse cara. E sempre vem um. E um dole. Como não tinha ninguém que tocava que nem o Eduardo Danui. Que nem o Kiko Loureiro. Estou falando de guitarrista. Exatamente. A evolução é impressionante. Falando de música em geral. É que a gente faz algum pretexto para lhe trazer. Então a gente fala assim. Traz um instrumento aí. É. A gente finge que arruma. Pode ser um Fender. Esse cara aqui é muito gênio. É impressionante mesmo. Bom. O que você trouxe para a gente aí? Agora conta para a gente como você começou. Como é que foi o amor pelo baixo. Se você era guitarrista como todos. Baixista assustado. Se são guitarristas assustados. Ó. Era. Não era guitarrista. Não. Mas tem uma passagem com a guitarra. É o seguinte. Eu... Na minha família não tem músico assim. Tem um tio que arranhava um violão assim. Por sinal foi o meu tio José. Foi o cara que ensinou o primeiro acorde. Ele tocava um pouquinho assim. Só para... E... Mas assim. A paixão pela música mesmo. Eu sempre gostei de música. Claro. Na minha casa tudo era motivo para forró. Então meus tios tinham amigos que eram sanfoneiros. Os abomeiros. Então... Aniversário de cachorro era motivo para ter uma festa no final de semana. Vai dar uma canjinha. É. Então. Mas assim. Então paixão pela música eu sempre tive. Mas a vontade de tocar um instrumento mesmo. Nasceu com 12 anos de idade. Quando o vizinho. Foi. Ele ia jogar fora. Ele estava fazendo uma limpa nas coisas dele. Ele jogou fora. Um disco de vinil. E uma fita cassete. Aí eu fui ver. Eu falei. Dá para mim. Na época. Eu tinha acabado de comprar um som 3 em 1. Que eu comprei. Juntando dinheiro. Que eu vendia amendoim. Na praia. No barulho. Boa ideia. Eu vendia amendoim na praia. Juntei dinheiro naquele verão. Comprei um 3 em 1. Esse vizinho foi jogar. Oi. Pegou a fitinha. É. Ele foi jogar foto. Não. Dá para mim. É uma fita. E um disco de vinil do Elvis. Nossa. Que louco. Pois é. Doze anos de idade. Muito fluente. Eu ouvi aquilo. Aquele negócio. Esse primeiro. Aquele negócio. Me consumiu. Cara. Que legal. Sério. Demais. Eu achei que você era totalmente brasileiro. Já de. Da nata. Da zema. Ó. Então eu já vou pular. Muito dessa conversa aqui. E chegar no. No seguinte ponto. Não. Termina no domingo. Eu vou voltar lá. Mas é que. Faz parte do. Está no contexto. Do que você acabou de falar. Para mim só existe dois tipos de música. Ou música boa. Ou música ruim. Hummm. Gênero. Eu vi que você tocou com o Eduardo Danui. Gravei o disco com o Eduardo Danui. Pô. É impressionante. Ele toca tudo em todo lugar. Você não entendeu. Ele está parecendo o Paraíba das baratas. Que é uma faculga. Axé. A porra toda. Eu acho bom. A gente encerra antes. Só para ele passar a agenda dele da semana. Tem uma Paraíba que passava lá e falou assim. Ele tocou umas musiquinhas de Axé. Aquela batida super difícil. Depois tocou um de Pumple. Eu falei. Não. Mas você toca rock. Ele falou assim. Bicho. Eu toco rock. Axé. Funk. A porra toda. Mano. Esse cara é um gênio. Agora sabia. Sensacional. As coisas de forró que ele fez. Frevo. Aquele frevo. Você vai ter que dar uma canjinha. Depois. Que é a Poverture também. Não tem? Agora volta para a história. Tem. Você está fazendo. Tem o Jazz. Tem aqui. Tem o Moema inclusive. Sim. Tem o quarteto do Igor Eucóx que eu faço. Que é Fusion. Nossa. A gente gravou um disco agora recente. Saiu. Gravado ao vivo em Waterloo. No Canadá. E... Mas são vários. Com bocato. Eu faço muito com bocato também. E... Nossa. São vários projetos. Cada dia é um projeto. Cada dia é um projeto. O cara é tipo um caldo que nó. É da canja com todo mundo. Brincadeira. Essa piada no Faísca. É o caldo que nó. Da canja com todo mundo. O Faísca é maravilhoso. Ele vai vir aqui. Já prometeu. Ele é maravilhoso. Agora ele vai vir mesmo. Tá vendo? Ó. Glass. Tá? Mestrão. Ele é mestrão, bicho. Esse cara é mestrão. Agora, volta a sua historinha. Tá. Desculpa. Vamos lá. Sua história é top. Aí, quando eu ouvi aquele... Aquele som, eu falei... Nossa. O que é óbvio. Tem que tocar guitarra, né? Hummm. Aí que a mulher passa pela guitarra. Nossa. Eu ouvi aquele... Hummm. 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 Aí... Nossa. Que linda. Olha pra onde ela evoluiu, né? Hummm. 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 Me apaixonei por aquilo. E... Tinha que tocar guitarra. Porque não importa com o que você esteja se emocionando. Eu digo assim, de instrumento. Você tem que tocar guitarra, né? Primeiro. Enfim. Peguei o violão do meu tio. Comecei a aprender. Meu tio me ensinou o primeiro acorde, que foi o Lá maiorzão. O padão. Nossa. Que evoluíza, hein? Enfim. Eu perdi o torre e o sol. É. Uuuuh. Lá já... Com 14 anos de idade, finalmente a minha mãe conseguiu ter condições de comprar um instrumento pra mim. E eu fui na WK em Santos, na loja, comprar uma guitarra. Mas... Eu voltei com o baixo. Ué. É. Sabe por quê? Porque eu tinha que tocar guitarra. Claro. Tem que tocar guitarra. Porém... Lembra do 3 em 1 que eu comprei? Uhum. Tinha a caixa de som e tinha um buraquinho embaixo que era o sub, o negocinho. Nossa. Que fazia o tum-tum? Que fazia o tum-tum. Sabe qual era a minha pira? Quando eu ouvia os discos, eu ficava enfriando o ouvido lá dentro. Eu queria ouvir o grave. Ih... Já era paixão. Quando eu fui na loja que eu... Meu Deus do céu. É baixista. É baixista. É baixo. É baixo. Então, gente, esse é o primeiro baixista que não é um guitarista frustrado. Eu queria ser baixista mesmo. Um guitarrista influenciado pela guitarra. Mas não tem nada a ver. Porque todo baixista... A maioria, né? É um guitarrista. Tipo eu. Eu não sou baixista. Eu era tocador de baixo. Mas eu era guitarrista antes. Mas tem um fundinho sempre de ser um pouquinho... Pô, não tem baixista. Aí tem uma banda lá. Você fala assim... Ah, eu toco baixo, pô. Aí você para e... Para de tocar uma guitarra e vai tocar baixo. Aí você fala... Ah, você começa a gostar. Graças a Deus apareceram os baixistas que... Dá pra você demonstrar uma técnica que você além de ser um baixista, você toca bem. Porque antigamente os baixistas não precisavam tocar. Eles só bastavam fazer tudo. A tônica é quinta ali e cumprir a função... Ainda existe isso. Que é diferente. Que é lindo. É mais... É realmente... Como é que chama? A cozinha? Como é que chama? A base? Cozinha, exatamente. É o chão. O chão mesmo. É aquela coisa. A função do contrabaixo... Mas quando você vê um chão desse tipo... Não é um chão. É um piso de porcelanato, né? Porcelanato. É chão. É chão de fábrica, né? Com 100 operários trabalhando ao mesmo tempo. 100 operários mexendo, arrumando tudo... Então entendeu, né? É o chão. Só que é de porcelanato. Não é mais aquele chão... Eu sempre costumo dizer que quando eu fui tocar barco... Você deu um exemplo perfeito, desculpe te contar aqui, de um cara que ele fazia a função, fazia o chão, mas ele evoluiu. O Arthur Maia. Aqui no Brasil... Você deu um exemplo? A gente conversando agora há pouco. Nossa, Arthur. Ele foi um exemplo perfeito de um cara que o chão era de luxo mesmo. O Arthur Maia começou a mostrar umas técnicas violentas. Em qualquer gravação do Arthur Maia, desde o Lulu Santos, etc. Qualquer uma, ele tinha uma assinatura muito séria. Uma sofisticação muito séria. Que já venha do tio dele. Não precisa dizer essa passagem do Luizão Maia. Pra mim, todos os maiores baixistas já existiam na face da terra. Luizão Maia foi uma das coisas mais sérias que já existiam. Arrumei o baixo do Luizão Maia quando o Arthur trouxe pra mim. Bom, o Arthur, eu conheci o Arthur quando ele tinha mais ou menos uns 19 anos de idade. Eu não lembro muito bem, porque minha memória, como todo mundo já sabe, né, meu? É aquilo lá mesmo. Quem foi que falou? Um cara falou que eu sou o único cara que teve Alzheimer com 20 anos de idade. O cara não falou. Foi você? Foi você, Pedro. Foi você, Pedro. Eu não lembrava que tinha sido ele. Mas sei que alguém tinha falado isso. Foi você, né? Meu primeiro caso de Alzheimer era aos 20. O pessoal falou assim, você lembra de mim? Ele falou assim, é... Foi ele, olha só. Não, não lembro. Não, não lembro de ninguém. Não lembro de nada. Mas então, mas eu lembro do Arthur. Ele tinha uns 18 anos de idade. E quem levou ele lá foi o Gabriel. Ele tinha uma locadora de som. Não sei se é o Gabriel que é o dono da Gabi. Só um, não sei, não sei. Não tenho a mínima ideia. Era o amigo do Edu Ladesa. Porque a gente trabalhava lá Ladesa. Nessa época eu era sócio do Edu. E o Gabriel foi lá. E é amigo do Edu. Porque o Edu tinha uma banda. Ele chamava Apocalipse. Era uma banda progressiva. É Brasil. Ele. Prandinha. É uma banda progressiva. Meio Yes. Meio Gênesis. O Edu era um baixista bom. Meio... Meio... Aí ele chegou. Ele falou assim, Meu. Vocês precisam conhecer o baixista. Porque eu estou fazendo com mim. Você precisa conhecer o Arthur. O cara que toca com ele. 18 anos. 18, 19 anos. Aí ele falou assim. Vou trazer ele aqui. Aí ele foi. Ele foi no meu filho. Aí ele viu um baixo nosso. Porque o baixo nosso era uma coisa horrível. Cheio de ponta. 24 casas. Era uma coisa horrível. Ele viu e ficou. Pô. Ixi. Vou fazer um baixo desse com vocês um dia. Eu falei. Não. Vamos fazer um dia aí. O baixo desse. O baixo desse. Mais comprido. Não. É mais comprido. É igual. É que tem 24 casas. Mas é o mesmo tamanho do Fener. O baixo desse. Mais comprido. Vai pra frente. Não. É igual. O cara falou assim. Leva o baixo que ele vai dar uma canja. Aí eu levei o meu baixo. E ele tocou no Ivan Lins. Sem nunca ter pego um baixo na vida desse tamanho. Com 24 casas. Que bom. E chegou uma hora assim. Foi até engraçado. Uma coisa que, bicho. Me marcou muito. Porque o Ivan Lins estava tocando piano e tal. Ele parou. O Arthur Maia estava tocando. De repente. Apaga todas as luzes e o Ivan começa tocar um piano. Aí acende uma luz só o Arthur Maia. Imagina um cara com 18, 19 anos. Já sendo a atração do Ivan Lins. E quando ele abriu a luz. Era o meu baixo. Que legal. Ele tá com o meu baixo. Aí eu como a gente tava perto da mesa. Eu falei assim. Põe grave. Porque esse baixo é super agudo. Os captadores são muito pra trás. Põe um pouco de grave. É médio. Não esquenta a cabeça. A primeira nota que ele der. Ele vai saber o que vai fazer. Porque eu dei pra ir lá atrás o baixo. Mano. Tava no ouvido. Aí quando acendeu a luz. O Ivan Lins estava tocando assim. Aí o Ivan Lins fez assim. Porque o baixo era vermelho. Um vinho lindo. Comprido. Parecia o baixo do Bach. Não tinha até o som. Aí o Ivan Lins tocando assim. Olhou e fez. Que isso ele. Aí o Arthur. Eu nunca esqueci. Ele fez. Que demais bicho. O cara começou a tocar o baixo. Era super meio agudo. Já vinha com o som do jaco. Porque era muito no agudo. Aham. Qualquer coisa que ele batesse. Mesmo usando o grave. Ia dar um som de jaco. Mano. Ele tirou um som. É. Imagina. Aí depois que não terminou. Nós estamos lá falando. Bicho. Eu quero um baixo desse. Aí nós ficamos de fazer. Depois de muitos anos. Ele vem fazendo. Bicho. É o programa do Glass. Sensacional. Mas é uma história que. Como eu lembrei. Eu tenho que aproveitar. Deixa eu dar o primeiro recadinho. Ô Ney. Esse barulho de obra. Aqui é. As novas instalações. Aqui do programa. Viu. Estamos construindo aqui. Um cenário novo. Nós estamos aumentando o palco. Nós estamos aumentando o nosso auditório. Que vai ter plateia agora aqui. Nós estamos aumentando a audiência. Ele está falando do foca né. Não foca. Não se mexe. Senão não foca. Eu lembrei de uma coisa. O cara chegou assim. Pô meu. Eu não gosto de fofoca. Aí o cara. E eu não gosto de tubarão. É uma piada idiota de gado. Tá. Mas então. Então. O Glécio. Maldade. Apesar de nós estarmos super felizes aqui. Né. Um puta de momento. De desconstração. Desconstração. Ele teve um baixo roubado. Uma época. Lá. Onde foi mesmo? No SESI. No palco do SESI. Na Avenida Paulista. Ali no prédio da Fiesp. Nossa. Passamos som. Saí para tomar um café. 20 minutos depois eu voltei. E. Tinha levado baixo. Uma situação chata. Foi em fevereiro isso. Já está no fim do ano agora. E até hoje eu não pude ver câmera de segurança. Não pude ver nada. Ah. Não pude ver as câmeras. Mas não tinha câmera? Tinha câmera em todo lugar. Enfim. É. Uma burocracia estranha. Mas tudo bem. Não vem ao caso. Mas. Bom gente. Eu acho assim. A pessoa que roubou. Ou. Pediu emprestado. É. Pediu não. Pegou o emprestado. Pegou o emprestado. Pegou o emprestado. Talvez seja devolver. Nós estamos aqui montando um quadro novo. Traz que eu devolvo. Traz que eu devolvo. A gente vai pôr uma taja preta. E você vai poder devolver os instrumentos. Se você se arrependeu. Porque você viu que você pode prejudicar uma pessoa. Profissão do cara. Tocar baixo. Você pega e tira o instrumento dele. É. Não pode você pegar. É. Sei lá. Pegar um ônibus e roubar um ônibus do motorista. Aqui tem um ônibus dele. Ganhar grana. Sei lá. Você roubou alguma coisa. Um. A forma de ganhar pão dele. Não pode. De passagem. Aquele é o meu único instrumento mesmo. Assim né. Porque. Eu não uso vários instrumentos. Eu pego um instrumento e fico usando ele. Assim porque essa coisa da memória digital mesmo assim. Não pode. Sabe. Memória digital e além de tudo. Tudo bem. Era o único básico que ele tem. Hoje ele já tem patrocinando. Tem. O Ivan. Ivanzão. Music Maker. Ivan queremos você aqui Ivan. Ivan você vai vim aqui também viu. Não pense que ele vai escapar não meu. Você vai ter que falar mal de mim aqui. Na minha frente. Tá. Não pense que vai ficar falando mal por aí. Não pense que é só ficar assim na gente. A gente quer assistir você também. Também queremos né. Queremos ver qual é a toa mano. Então. Mas eu estou sabendo que ele falou com a gente que vai ser o seu baixo. Eu fiquei super feliz. Tá ficando pronto aí. Eu fiquei super feliz em saber que ele vai estar perto da gente. Eu e Ivan somos muito amigos. Né. Ainda. Ainda sou. Mas meus ex sócios né. Somos sócionários. Quando a gente dividia no grupo. Era meio. Não tinha salário. Entrou pagou. Entrou pagou. Não entrou. Não pagou. Era uma coisa meio de amiga. Amizade mesmo. Márcio Benedetti. Enrico. Ivan. Marcelo. Claudião. Todo mundo que trabalha comigo era mais amigos. Só os caras monstros. Caras. Legal. Então quer dizer. E olha. Eu estou falando. O Márcio Benedetti e o Henrique. Eles estão criando víboras. Mano. Cada super luteia que está aparecendo. Eu fico com raiva deles. Falei. Os caras estão ficando um monstro. Eu já estou com muito concorrente. Já estou vivo. Agora tem concorrentes demais. É uns caras que estão fazendo esses puta negócios. Mano. Como é que ele fez isso? É uma coisa muito linda. Sabe? Que legal. Sabe o que eu acho dessa coisa da concorrência? É. Eu acho interessante quando perguntam para mim assim. E esse moleque aparecendo tocando bem assim. O que você acha? Eu falo. Quanto mais gente tocando bem. Quanto mais músico bom. A cena ganha. Claro. A cena que ganha. A cena que ganha. Todo mundo ganha com isso. Que nem. Se a gente junta. Todo mundo ganha. Exatamente. Que nem. A gente vê a evolução dos baixistas. Que nem. O mundo meu. Cada vez era um. Um. Aí vem o Paul MacArthur. Umas frasezinhas. Aí vem o Chris Square. Uma frasezona. Isso to falando da minha área que eu conheço mais. De rock. Sim. Você deve conhecer mais jazz. Você estudou. Estudioso de jazz. Algumas coisas. Algumas coisas fora do comum. Também. Eu to falando da minha área que eu conheço. Eu vou falar de uma evolução. Do Paul MacArthur. O Chris Square. O Chris Square fala. Que tudo que ele sabe. Tudo que ele aprendeu com o Paul. Eu como não gostava de Beatles. Falei assim. O Chris Square falou isso. Eu vou ouvir. Fui ouvir Beatles. Depois de velho. Ele vai falar. Mas eu to falando em branco. Olha a doendo produtoria. Olha o pior. Não. Ele vai. Mas eu to preparando pra ele falar também. Como foi a evolução dele. Estou falando da evolução de baixista. Ele. É uma evolução que já ta num. Não é um. 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 Lidão. Agora vou falar. Você vai falar da sua evolução. Olha isso aqui meu. É. Um. Pazer danado. Esse cara. Esse cara. É. É. Você também ia lá quando você era criança? Ó. Assim. Eu. Ouvir falar de você a primeira vez. Quando. Na época. Acho que eu tinha uns 18 anos. A 9 anos. Eu comecei a atirar muita linha de pagode. essas coisas, porque ele estava fazendo os trancos na noite, então tirava muita coisa do prateado, e o prateado nessa época usava um baixo seu, um timbre, já que aquele timbre ficou... virou marca, aquele timbre do prateado, com aquela definição, assim, então criou essa coisa, o baixo do tigreis, todo mundo foi iludido, né, dessa área aí, é pesadíssima, é pesadíssima, é uma coisa muito séria, o prateado que fez isso aí virar, tá, mas o Glessio falando isso, você estava falando que você estudou com o Zuzo, estudei com o Zuzo, estudei com o meu primeiro professor, foi o Chico Gomes, eu tinha 17 anos de idade, alguns anos depois eu fui estudar com o Zuzo, e aí é a história toda, você aprendeu aqueles Tio Hans dele pelo meio? Um pouco, é, mas com o Zuzão eu aprendi um monte de coisa, não só Tio Hans, muita coisa mesmo, assim, ele tinha aquela técnica que lhe dava, não, engraçado que em Santos tem dois caras com que fazem essa técnica, um é o Chico Gomes, o outro é o Zuzo, e os dois são totalmente diferentes, um não tem nada a ver com o outro, e o Herdeiro, né, e o Herdeiro, o Heitor, e o Heitor, exatamente, e assim, e os dois no caso, o nível é muito alto, assim, são muito diferentes e o nível é muito alto do que eles fazem, assim, tanto o Chico quanto o Zuzo, é uma maravilha, assim, a gente tá falando dos baixistas, feliz demais ter estudado com esses caras, assim, eu sou muito grato aos dois, demais, assim, porra, eu também, tô muito grato a eles, por ter usado meu baixo, por ter feito uma divulgação minha, o Zuzo usou meu baixo muitos anos, ele tem um baixo e dois braços, meu, um preto e 21, um vermelho, é, com dois braços, ele toca vivo só ali embaixo, eu falei, meu, o Zuzo é muito absurdo, aquele ficou famoso, aquele baixo ficou, é, eu sei, mas, o que mais se desafia dentro dos, dentro do Hit, porque eu já vi você tocando absurdo de tudo, tudo você faz um absurdo, você pega a linha de baixo simples do rock, você destrói, você pega o jazz, que é uma coisa complicadíssima no que diz respeito a quem conhece jazz e tempo e tudo mais, aí o forró que eu vi outro dia, eu falei, pô, forró é mais do que jazz, então, forró, meu, pelo amor de Deus, quem toca forró é o gênero, o que que te desafia pra criar em cima e que te dá mais possibilidade de enfiar nota e aperfeiçoar e aumentar a velocidade, aumentar a técnica? O que me desafia mais, assim, e o que eu me preocupo mais, é o contexto, cada estilo tem uma linguagem peculiar, e alguns trabalhos, na verdade, hoje em dia, a maioria dos trabalhos as pessoas me chamam porque quer ir o bless, porque coloca nota, aquela coisa, mas tem muitos trabalhos que eu faço, que eu tenho que me adequar ao contexto, e nessa hora, é o profissional que tem que atuar, e aí é um desafio, sempre, porque você tem que apagar um pouco aquele fogo do ímpeto, e falar assim, vamos tocar no contexto, na onda, tipo, eu tenho feito umas gravações recentemente, o Mosh, eu gravo disso, com alguns produtores, tipo, o Caixote, as produções do Malu, e alguns caras, e, assim, se tá gravando ali, se tá gravando pro artista, se tá gravando pro produtor, isso é o que me desafia mais, não é tocar mais, é tocar menos. É verdade. É deixar o virtuoso e quietinho, e tocar, porque eu vejo isso, quando você ouve uma orquestra tocar, você sabe que é redondo, se você mexer uma notinha, o maestro já para ali, e fala, opa, pera aí, onde você vai? Afinação, qualquer coisa, articulação, tudo, bicho, ele sabe tudo. É mais difícil do que você criar em cima e desenvolver? Ó, criar em cima é uma coisa que eu, pelo menos, já tento soltar a minha mente desde adolescência, com essa coisa da improvisação. Então, essa coisa de criar, soltar, é uma coisa que eu já ouvi fazendo. O que você treina, você acaba tendo mais facilidade, não tem jeito. Você é o que você repete, eu repeti muito isso, essa coisa de ficar improvisando. Sei lá, tô estudando em casa, sento no sofá, eu penso num tom e saio improvisando. Eu improviso, dá, faz um improvisinho aí. Fala um tom, fala um tom. Dó, só pra te ferrar. Ó, o pior de todos, bicho. O maior ou o menor? Uau. Agora você me pegou, bicho. Pronto. Tem maior ou o menor? Menor. Tá bom, ó. Bom, pra quem não sabe, é um no menor, eu não sei, tá? Eu só fiz de do menor porque eu achei bonito. Mas esse cara é... É, eu quero um do menor. Muito bem, tá? Dó menor. Eu achei que o do menor era... Foi uma progressão em cima de do menor. Muito lindo. Eu me... Improvício mesmo. Você viu que ele... Ele estava falando e eu cortei, né? Mais improviso que ozinho existe. Bom, agora aqui nós podemos falar sobre o que mais... Nós temos o nosso produtor que sabe tudo mais do que eu, né? Eu sou o fã número um de carteirinha do Blast. Eu sou o fã número um. E eu sou fã desses dois caras, tem que falar. Diga, eu sou fã número um do Blast. Eu sou fã do T-Gaze desde sempre. E esse cara aí, galera, o Per... Quem quiser colocar lá Per Canguru no YouTube, bicho, os vídeos desse cara... Vai aparecer imagens do T-Gaze, viu? Que todos acham horrorosos, os bichos ficam pensando... Mano do céu, bicho. Eu sempre falo dele, das coisas virtuosas que ele faz no skate. Bicho. É o que você faz no barco que a gente faz no skate. Mano do céu. Me dá agonia. Só possível assistir metade do vídeo e falar... Não, esse cara vai cair, vai se quebrar todo. Já que a gente vai falar de skate, vamos falar de outros amiguinhos nossos também, que também gosta de skate, também gosta de música. Você tem uma breve participação no projeto deles. Maquinamente. Exatamente. Ô, mano! Que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, porque eles fizeram, inclusive, já fizeram várias participações, já entrevistei. Eles fazem todas as vinhetas do canal. Acabou de entrar uma vinheta nova do Hanguru, que já é uma outra história também. Mas o T-Gaze foi contemplado também com uma tria sombra. Ah, que legal. Os caras são sensacionais. Eles são sensacionais. Eu conheço eles pessoalmente, conheço? Lógico que você conhece. É que você não lembra. Você conhece o Bledson. Tudo bem, gente, eu lembro. Sério? Mas você já agradeceu um por um pelo nome, inclusive. Não, eu agradecer, mas eu, assim, pessoalmente, pegar ele. Conheço o Bledson, o Glebo. Tá acabando, hein? Não tá acabando nada. Tá cheio, hein? Não tá acabando nada. Black Princess. Não queima o filme de patrocinador, pelo amor de Deus. Black Princess. A gente não faz propaganda de nada aqui. Vai fazer propaganda agora de cerveja? Pior ainda. Olha, Maquinamente foi uma passagem na minha vida, assim, que eu considero muito importante. Foi um ano e meio tocando com os caras. E eu acho sensacional, porque na época que eu entrei, foi a coisa mais diferente que eu fazia no momento ali. Foi uma banda de rock'n'roll. Mas me chamou muita atenção a criatividade dos caras e a predisposição e a determinação que os caras tinham. toquei um ano e meio e aprendi muito nesse período, principalmente essa coisa de vamos fazer? difícil. Mas... Vamos não sei o que, fiz. Já fomos. Eles são meio instantâneos. Assim, os caras dão uma frase que eu ouvi lá, o meu irmão, de vidro careca, o batera, falou. Então, bicho, a gente não entra pra perder. E... ele não tava falando na música, na minha banda, eles estavam falando na vida. Nossa! Que joia! E assim, então pra mim foi um período interessante, foi um treino desse período. Por isso eu sou muito grato a esses caras e feliz por ter passado lá e ter podido contribuir um pouco com o meu som lá também. E maravilhoso. Por sinal, poder ver na visita pros caras. Faz tempo que eu não vou lá. Eu amo esses caras. Eu tô vendo ele falar. Ele tá falando do fundo do coração porque eu tô vendo o olho dele. Ele tá... Não, eu sou... Ele é bem sensível. Tô vendo que a câmera, essas câmeras aqui não conseguem captar porque não é aquela aquela câmera... Qual? Aquela câmera que a gente precisava pra dar um close no olho pra que a pessoa sentiu... expressar aquela coisa de... Ó, Caeca, Marinho, Gleb, Fefo. Eu amo vocês, viu meus irmãos? Eu também, viu? Eu também, viu? Nós todos aqui. Mas parabéns. Então, e agora? Não, tem registrado, né? Tem a participação, tem registrado em videoclip. Na época, os caras têm contato também com o Bonadio. Diga-se de passagem, eu adoro esse cara também, viu? Eu ia falar isso, hein? Eu sou sujeito. Eu vi. Eu trabalhei pro Bonadio já. Ele me abandonou, ele tá lá com alguém... Alguém deve estar dando pra ele as regulagens. Eu coloco barato pras pessoas feras. Mas eu não dou. Se alguém tá dando as regulagens pra ele, o problema é dele. Mas eu sempre cuidei dos instrumentos do Bonadio, a Gibson, aquele baixo de ser o Marcus Miller. Ele tem um Fender lá, não é? Ele tem um Fender, o Music Man lá, que eu lembro. Ah, de o Music Man? Ele deve ter outros lá. Tem o Marcus Miller que eu cuidei dele. Ele deve ter uns tops lá. Eu acho que ele vai ter o Music Maker também. Eu coloquei ele em contato com o Ivan. Acho que o Ivan tá fazendo um baixo dele também agora. Quem é o Ivan? Quem é o Ivan? Quem é o Ivan? O Ivan da Music Maker. Music Maker? Sabe aquele cara que vai vir aqui? Isso! Ah, o Ivan! O Ivan da Music Maker. Aliás, vocês estão falando de Lágrima nos Olhos. Eu vi Lágrima nos Olhos do seu Rick Bonadio pela primeira vez. Quando ele foi fazer uma live e apresentar um certo baixista que tava lá. Ele falou, essa fera que eu vi Lágrima nos Olhos ali, viu? Temos imagens. Eu vou falar que ultimamente, o cara, o Glécio, o Glécio Nascimento que é o baixista do Maquinamente, eu acho que é um dos melhores baixistas que eu já gravei na vida. Só que eu já gravei de Arthur Maia por aí. O cara tocando, eu fico assim, ó. Tipo, dá vontade de ficar gravando a tarde inteira ou a noite inteira. Não fica bom, não. Eu falava pra ele, às vezes, assim. Não fica bom, não. Faz mais uma vez. Só pra ele tocar. Lágrima nos Olhos do meu. E olha o Bonadio falar que alguém é bom... Mano, do céu, lágrima nos Olhos do meu. Porque isso fica dentro dele. Ele não fala pra ninguém. Ele sabe os caras são bons que ele pega pra eles, é óbvio. Mas falar que é bom, como ele falou de você, eu vi também. Foi lindo. De verdade, no fundo do coração, a única coisa que vem assim, eu penso, caramba, não sei se eu mereço tanto, assim, porque... Pô, bicho... É... É a sua competência. Tem negócio de um cara que nem ele, assim, bicho. O cara que fez o que ele fez e faz o que ele faz, assim, é um mestre, né, bicho. Ele é. Eu acho, assim, o cara tem uma capacidade, uma competência, uma capacidade de ouvir, sacar, percepção, mentindo pra falar, é isso, é aquilo, aquela luta, assim. E você vê assim, e ele dá aquela opinião, não é de bicão, bicho. O negócio é muito sério, assim. E você pode até na hora, assim, com o músico, falar, ah, mas será, não sei o quê. Mas aí você vai, você tem que acreditar no cara. Mas aí depois você ouve o resultado final e fala, caralho, era verdade. É isso. Bom, Glessio, a gente tá aqui vendo você com um jazz tradicional, tudo que tradicional, digo, tradicional, não American Jazz tradicional. E eu tenho o que falar, o timbre já nasce pronto. É... Você nem aprende, né, ó. Tá, mano. Tá, você vê, né. O cara tá sempre armado, enfim. Ele vem com a metralhadora e bate com a metralhadora. Mas é normal. Você vê que nasce, flui, não tem nada a ver, não tá nem forçando pra fazer isso aí. Tá uma brincadeira. Mas então, o que você acha, assim, dos baixos modernos, além do jazz, e sem falar do Ivan. Não adianta falar do baixo do Ivan. Meu Deus. O baixo do Ivan é... Não é suspeito, né. Não. Quero você falar assim, dos outros baixos, que você tem alguma afinidade por algum outro tipo de baixo. Sim. Além do jazz, óbvio. Sim. E do Ivan, que é seu futuro endorsement. É... Endorsement. Então, eu acho demais, assim, os baixos dos luthiers brasileiros. E eu acompanho essas páginas de Contrabaixo, hoje em dia que tá na moda, essas coisas. E essas páginas estão sempre postando fotos de modelos novos de luthiers, né. E é impressionante a quantidade de luthiers que tem hoje no Brasil fazendo o Contrabaixo. É impressionante. Detalhe. Os caras não estão de brincadeira mesmo, assim. Você pega qualquer um desses instrumentos, o gabarito, as medidas, que você encosta no instrumento e você fala, cacete, bicho. Perfeito. E é isso que eu percebo dos baixos novos, assim. Então, assim, realmente a grande maioria não tá de brincadeira, assim. Os caras, eu acho demais, assim. Demais, assim. Desde o do... Eu vou falar aqui, eu particularmente acho que já faz tempo que a coisa tá séria aqui. Antes mesmo, acho que desde o Josino. O Josino... Porque você levou um negócio... Eu não vou nem falar nada do Josino. Esse cara é um dos maiores luthiers que tem no Brasil. É o Josino. Esse cara... E a pessoa desse cara também? Bicho é impressionante, cara. Eu conheço ele, entre aspas, eu não conheço ele pessoalmente. Eu conheço o Sarai, meu irmão. Aham. Mas o Josino, eu não conheço. É, olha, todo mundo fala dele. Você não conhece o Josino? Não. Mas eu sei que o trabalho dele... Eu peguei a guitarra do Heraldo Parma quando ele usava aquela... É... Não era a Ferson? Ele tinha uma Ferson, tem a Caste. A Caste é dele? Caste é o Josino. É, Ferson. Antes era a Ferson. Era a Ferson, antes. Caramba. Quem tinha uma era o... O Heraldo. O Heraldo Monte. Não, não, o Heraldo não. Como é que chama? Ele? Que tocava no traje, por exemplo. O Heraldo. Pô, tocava no traje em boa? É, o Heraldo Parma. O Heraldo, não é Heraldo? Esqueci o nome dele? Não, desculpa. Esqueci. É que você está ligado, né? O Heraldo, pô. O Heraldo Parma. Ele era o Endorser de novo. Não era Endorser. Ele levou uma guitarra do Josino lá. Eu ouvi que o braço dele... Puta! Que braço! Que braço é essa? Tem um braço grudadinho nas cordas. Você sabe que eu fui do Josino uma vez e ele falou pra mim que... Quando ele começou a fazer instrumento, acho que em 78, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ele falou que ele recebeu muitas críticas para o braço. Aí ele falou assim... Ele beijou muitinho. Aí ele falou que a partir de hoje ele falou assim... É. Ele falou que comecei a ficar à noite sem dormir, bicho. Fazendo um braço todo lixando, achando o braço perfeito. Quando eu toquei no cast a primeira vez, eu falei assim, mano, que braço é esse? O braço do instrumento do cara é perfeito. É impressionante. Perfeito hoje em dia. Bicho, é perfeito. Josino, um dia nós vamos fazer esse quadro com você também, tá? Eu quero tudo mudar. Vamos falar em fazer quadro. E por falar em Luthier, me fala do cara que deu essa arranhadinha no baixo. Por que que ele fez isso aí? Porque a gente quer trazer ele aqui. Ah, não. Vai ser legal o Cherute aqui. Esse dia eu quero ver. Cherute? Conhece o Cherute? Cherutão! Cherute! Ó! Irmão! O negócio é o seguinte, eu peguei esse baixo aqui e o Cherute olhou e falou. Não, esse baixo aqui foi pintado. Não pode, tem que deixar essa madeira respirar. Esse é o Fender 73. Aí eu falei, Cherute, tá com a máquina aí? Ele falou, tô. Ele ligou a máquina e ó. Bicho, a gente riscou o baixo na hora. Deixar a madeira respirar, né, meu filho? Aí ó. Eu to louco pra pegar esse baixo e arrancar tudo. Deixar no Alden puro. Que esse baixo é de Alden lindo. Olha que eu já estou pensando aqui nessa possibilidade Mas a gente fala que o Cherute vem junto pra ajudar Faz o seguinte, se o Cherute vier, eu trago ele A gente já faz junto Filme isso aí, Pê? Lógico Vamos Tempulhando ele? Vamos falar do Cherute Traz que eu removo Mas o Cherute é aqui em São Paulo? O Cherute é do Sul, ele estava em Austin Ficou uns anos em Austin Tem uma fábrica em Austin, Texas Cherute? Por que você não fala isso pra gente? Mas ele agora está aqui no Sul De novo, mas está sempre aqui em São Paulo Vamos marcar com ele um dia E vamos fazer isso aí Vamos arrancar ele e deixar ele peladinho Passar uma serinha, polir com madeira e passar a serra Tá notado isso aí, ó Cherutão Pra mim fechou Vou contar com ele pra entrar em contato com você Pra gente fazer esse quadrinho É simples, viu? Mas vai dar certo Imagina, bicho De Gaze e Cherute Arrancando tudo Vai ser lindo, vai ser lindo Vai ser lindo Vamos fazer Ivan, Ivan, já pode voltar pra assistir Chama o Ivan também Mas você não tinha debulhado Vamos fazer todo mundo Vamos chamar o Márcio Benedetto Ele tem umas marcas especiais Vamos fazer todo mundo Cada um vai arrancar um pedacinho, bicho Vai ficar um pouquinho Aí todo mundo vai falar assim Fui eu que fiz Não, não, foi eu Foi todo mundo Pra ninguém falar que foi ó O Gleto, fui eu Não, foi todo mundo Um pouquinho de cada um Pra todo mundo ficar sorte Nesse baixo aqui Falei, foi eu que fiz Foi eu Foi todo mundo Sensacional, bicho Vamos fazer, vamos fazer Hoje eu gostei desse quadro É o Traz que eu reúno É o outro quadro Traz que eu reúno Vamos reunir todos os dias Vou reitar e tirar uma outra curiosidade também Que eu também não toco baixo Mas eu tenho baixo E o baixo não é emprestado Nem é meu Me fala um pouco De pessoas que se interessam pelo baixo Eu por exemplo A primeira vez que eu soube Da existência do baixo Numa banda De entender o que era o baixo Meu irmão tentava me explicar Eu não conseguia entender a música O que era o baixo na música Foi ouvindo Queen O Deacon tinha muito Cororão Pão, pão Ele subia muito ali O baixo Depois o Rush Ouvindo o Rush Depois ouvindo Iron Maiden Então Essas evidências de baixo Pra mim demoraram pra acontecer Mas hoje eu consigo ter esse entendimento Então pra pessoa que quer ter Esse entendimento baixo Estudar Quantas horas você estuda O que você estuda Que técnica que você tenta Melhorar Ou eficiência Na mão direita Na mão esquerda O que você pode Enfim Você pode falar pra gente Vai falar que você estuda 150 horas por dia Não faz propaganda o curso Qual o curso que você dá hoje Não quero ver agora Fala assim Faz matricular Qual o curso que você faz Que a gente não faz propaganda Souza Lima Conservatório Souza Lima Souza Lima Não fala vai no Souza Lima Que eu ensino Dá uma página É minha Eu falo com o maior prazer Nossa Eu falo com o maior prazer mesmo Hoje A coisa que eu mais estudo É percepção É treinar o ouvido É realmente Percepção é a capacidade de perceber Ou seja É ouvir o som Antes mesmo de tocar Pra mim é a única maneira De deixar a coisa musical Por isso que eu perguntei o campeão pra você E fiz um lance aqui De um jeito que parecia musical E improvisando com a boca também O que é o pior né Porque Exatamente Porque tem uma questão aqui A gente fala desde sempre né A gente aprendeu Aprendi a palavra Sempre aprendeu a falar Com as primeiras palavrinhas Com dois Dois e pouca Aquela coisa né Então essa parte Ela tá muito treinada O ouvido também Essas partes estão interligadas Aí você fala assim Mas como é que eu posso ser melódico E Tocar frases bonitas Eu comecei a cantar Tudo que eu tocava Aí eu comecei a juntar Essas coisas aqui E até aqui Como que eu humanizo Meu solo Eu sempre tive uma facilidade técnica Não assim Eu não nasci com isso Eu queria ter Na adolescência eu queria ter Eu queria tocar rápido Eu queria aquelas coisas Mas só tinha técnica Quando eu percebi Que eu tinha que ser musical E não apenas técnico Foi o momento que eu percebi Que eu precisava ser mais melódico Para ser mais melódico Eu precisava ser mais humanizado Primeiro passo Para ser humanizado Canto que toca Uma hora eu tenho que parar Para respirar Já começou por aí É verdade O cara tem que respirar De baixo respira Exatamente E aí você percebe O que está acontecendo aqui São melodias A coisa da letra Não tem só uma Eu vou ouvir uma música Tipo assim Olha a letra Não Essa letra Ela está apoiada Em uma melodia Em uma linha melódica E é por isso Que você se emociona E deixar a corda E o acorde E soar, né? Exatamente Falou de novo O toparinho Isso que você quiser Agora vamos para um É Rezão maior ou menor? Maior ou menor já foi, né? Não, é maior Posso descer? Gente, eu subo, desço, eu subo, desço, eu subo, desço, eu subo, desço, desculpa. Ah, mano, pelo amor de Deus. Foi uma pena que eu não entendo nada para poder criticar, mas o que eu ouvi foi lindo. O crítico tem aquela coisa, ele não sabe nada, ele gosta de criticar, mas então não tem nem o que falar. Mesmo que eu entendo esse mundo, não dá para falar, porque foi lindo. Memória musical é muito louca, você me transportou para os anos 70 agora. Meu pai ouvia coisa muito boa. Então era assim, ia de Johnny Mattis, de Luigi Tenco, de música portuguesa, de fado, de um monte de coisa. Mas muita bossa nova, e bossa nova boa. Boa, bicho. Você toca alguma coisa, e outra bossa é coisa mais séria, bicho. E ouvindo esses fraseados, para mim, levou naquelas músicas de bossa nova lá atrás. Que eu ouvia com 8, 9 anos de idade. Suou bem, exatamente. Suou bem, bossa nova. Pelo da bossa nova, aconteceu tudo, bicho. E não adianta eu copiar e falar que a música é de vocês e já está registrado. Se alguém copiar, você vai pensar que vocês copiaram. Porque tem uma harmonia linda. Não vai sair igual de novo. Você vai falar, faz igual. E a melodia que vem por trás, se você ficar observando, a harmonia foi uma harmonia. Mas a melodia que estava vindo junto, começa a perceber. É uma coisa muito linda. Cuidado, gente. Não vai copiar que é barra aqui. Está registrado. E sabe, só uma coisa importante de falar também, assim, é essa coisa, como é que... Tá, mas como é que é essa coisa que você pensou antes de tocar? Porque é o seguinte, eu não penso para falar. A gente... Eu falo. Só que... Eu também não, eu falo muita besteira. Mas ele já não. Tipo assim, a gente não pensa para falar. Mas concorda que inconscientemente, ou numa fração de milésimos de segundos, o cérebro estabeleceu o que ia ser dito. Ele puxou aquilo de um banco, de dados, de uma informação, da memória, daquele arquivo de palavras que você tem no seu estoque de vocabulário. O cérebro, ele jogou para a boca. Quando eu começo a cantar, eu faço as mesmas coisas com as notas com o passar do tempo. Eu não penso, eu toco. Mas na verdade, eu já pensei antes no que eu estava tocando. Com o tempo, isso fica, digamos assim, lubrificado. Natural. Essa informação fica... É o que eu sinto. A naturalidade que ele toca, aquele... É muito natural. Parece uma coisa super simples. E não é simples, é difícil para caralho. Eu estou vendo. Pelo amor de Deus, é impossível. Mas flui naturalmente, porque ele está com o domínio já dessa arte. E ele está falando de sentir a música antes e passar por baixo. Eu acho assim, é uma coisa difícil. Como fui guitarrista antigamente, eu bolava também algumas coisas antes. Mas era mais estudo. Eu sabia o que ia fazer, porque eu sabia o que eu tinha feito antes. O improviso meu já era um improviso meio que preparado. Porque você sabe, quando fizer aquilo, é aquela frase. É um ouvido diferente. Sabe o que eu acho que isso? Bom também. É. Mas hoje em dia, esses improvisos de hoje, não tem mais os clichês antigos de blues. Que nem um cara que toca blues estudado, ele dá a primeira nota e você sabe qual vai ser a sequência toda. Porque é um estudo. Estudar. Agora, você toca uma coisa que flui. É uma coisa que está dentro de você. Obrigado. E você vai criando, cada vez mais criando, criando. E o negócio fica meio que o tipo muito perfeito. Se você for indo, eu não acabava mais. Se tivesse mais uns 20 traços para cima, você ia continuar indo. E estava indo sempre na harmonia. Eu não sentia nenhuma nota. Gente, eu não sentia nenhuma nota fora. Mas, não sei. O ponto do meu ouvido, que eu sou mala. Eu não gosto de ver a nota errada. Eu gosto de ver a nota errada. Eu fui vendo. A intenção da música. Não entendo de música o suficiente para criticar. Você ouviu muito a música a vida inteira. Vai por mim. O tempo que você passou ouvindo música, você pode não conseguir dar nomes. Mas você sabe o que está acontecendo. Eu sei. Você pode não conseguir dar os nomes que eu sei. Por exemplo, porque eu estudei formalmente aquela coisa. Mas vai por mim. Você sabe o que está acontecendo. Você consegue perceber o que é bom, o que é ruim. Quando choca, quando choca aquela coisa, você sabe. Isso eu entendo muito o choque. Meu filho, inclusive, ficava meio bravinho comigo. É que eu vejo que fazia um negócio. Toca rápido com o meu filho. Tudo rápido também. Aí fez um solo do Simples lá, uma época. Aí ele mostrou para mim. Como tem mania de falar que ele não toca nada? Sempre. Se eu falar que ele toca bem, ele para. Não vai ficar estabilizado lá. Não vai tocar nada. Que nem hoje. Ele toca mal. Não se estima, ele vai. Toca tudo. Aí eu cheguei. Ele fez um solo lá, uma época. É aquele paizão raiz, né? Aí ele fez uma frase. É que incentiva. Aí aquela coisa. Eu falei, ah, ah, tem uma nota errada. Ele olha para mim e fala assim. Você não entende nada de harmonia. Eu falei, desculpa, não entendo nada. Mas só que eu não entendo nada. Quase todo mundo que vai ouvir, não entende nada. E se tiver um ouvidinho ruim, que nem o meu, vai falar, tem uma nota errada. Eu gostaria de não ter essa nota errada. Para eu que não entendo nada de harmonia, e um outro trouxa que não sabe nada de harmonia, não sinta a mesma coisa que eu. Aí, tem uma harmonia, tem uma escala aqui, ó. Falei, tá bom. Tudo bem. Aí depois passando um tempinho. Eu lembro de novo. Ué, como é que é aquela nota? Como é que é aquela nota errada? Sumiu. Ele fez tudo o solo. Deixa eu aproveitar o gancho, porque chegou uma pergunta para a gente ainda que não foi feita lá no Responde. que me perguntaram se você tem ouvido absoluto. Eu queria saber se você tem algum superpoder. Se você tem alguma articulação ali para o lugar. Claro, né, mano. Aquele ouvido absoluto. Eu tenho ouvido absoluto. Ah, é o... O absoluto. Ele tem. Ele tem ouvido absoluto. Porque para compor e tocar o que vai vir, o cara compõe e toca o que ele está imaginando. É, o meu não é assim, absoluto no sentido de, sabe, aquelas pessoas que desde criança já ouve. Não, o meu é treinado. Absolutamente treinado. É, o meu é treinado. Modesto. A gente chama de ouvido relativo. A gente chama... É. O senhor dá uma nota que você sabe qual é? Eu preciso de alguma... Eu preciso de alguma relação. Porque eu conheço gente que não toca nicas. Isso é dar uma nota que ele sabe a nota. É, exatamente. Por isso. Isso é o tipo de gente que tem ouvido absoluto. Eu, a partir de uma nota... Mas o saber anota ou o reproduzir anota? A partir da nota você sabe o que vem. A partir da nota. Por exemplo, você falou assim... Ah, ré. Ré maior. Eu toquei o ré maior. A partir daí, por exemplo, eu consigo ouvir o campo harmônico inteiro. Como assim? Eu falei, eu vou só descer. Eu já sabia qual é a nota que eu ia tocar para ficar musical, para a frase que eu cantei, onde ia. Sabe assim? Então... Que é diferente de você ter ouvido absoluto. É o que eu falei. Eu tenho uma relação. O ouvido relativo. É relativo e... É, como é que se... É, você falou. É isso aí. Relativo. Você me falou uma nota. A partir daí, eu vou criar uma progressão... Como eu falei aqui, eu vou descer só. Vai ficar mais simples para entender. Descendo. Mas não é termos muito técnicos. Descendo para quem não sabe, no baixo, descendo é para lá. Para cá. Que parece para cima, mas é descendo. No baixo é tudo o contrário. Você desce para cima e cai para baixo. Mas essa percepção do acorde... Tem uma pessoinha aqui perto de mim, aqui do lado, que tem uma percepção diferente, porque ele não lê nada. Então, uma coisa é você... É que nem o inglês. Você vai falar inglês. Uma coisa é você traduzir o inglês. Então, você fala em português, na minha cabeça eu sei o vocabulário e eu traduzo. Isso é quando você sabe o acorde. Você fala isso e entende. Quando você sabe reproduzir, você dá a nota, a pessoa vem e faz sem olhar. Exatamente. Ela tem o ouvido para reproduzir, né? Se eu for pensar, se na hora que eu estou falando em inglês, se a pessoa está falando comigo e eu vou traduzir o que a pessoa falou para depois responder, você sabe que vai dar. Vai dar muito. Você sabe que não vai dar certo isso. Você tem que fazer um entendimento enquanto a pessoa é falando. Você tem que fazer um entendimento, tipo assim, esquece o português, não se estiver falando com a pessoa. Você vai no inglês. É mais ou menos assim, ah... Entendi. Estou estudando. Oh, meu. Assim, mas assim, a mesma coisa é... Você fala uma língua universal. É com a música dele. Por exemplo, isso... Fala uma língua universal aí. Isso aqui que eu fiz... O inglês não entende. O que eu fiz aqui, essa progressão de acordes aqui, por exemplo, se eu fosse pensar em cada acórdia que eu mudei, não dá tempo. Conscientemente não dá tempo. Você tem que tocar. Então, Glessio, você falou do seu sentimento, das suas escalas, você conhece tudo, né? Também, esse bicho só tem 20 casos. Exatamente. Mas é que tudo daqui pra cá é repetição, e dali pra lá tudo é repetição. Mas então, eu gostei do seu modo de interpretar essas... É que ele fala de um jeito, parece uma coisa tão natural, porque aqui eu imaginei. O cara é impressionante. Sabe o que eu queria que você fizesse? Se não fosse pedir muito? Imagina. Eu queria que você fizesse aquele frego que você tocou. Ah, o Facebook, o frego sanfonado. Mano. 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 Ah, entendi, agora eu entendi, não entendi, não entendi, não entendi, entendi que eu nunca vou conseguir fazer, mas agora eu entendi mesmo, antes eu tava achando, eu tava na dúvida, agora eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza, não, é impossível. Quanto dedo você tem? Aqui eu uso três dedos, nessa aqui especificamente, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, aqui, né? Se eu penso, por exemplo, se eu pensar em quatro notas aqui, por exemplo, um, dois, três, quatro, cada hora eu mudo o acento, olha só, o acento um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, isso complica quando você tá mudando de novo, porque eu quero fazer isso. Ah, eu pensei que era difícil, não, é impossível, agora eu tenho certeza, porque uma hora um é aqui, um é aqui, um é aqui, e isso aqui, ó, é o saculejo da sanfona, eu sei, eu tinha o saculejo da sanfona, eu tinha o saculejo da sanfona, é, igualzinho, mas como é que eu vou tirar o saculejo do Sivuca? eu acho que era. Ela ficou, ela ficou algo assim. Não entendi, né gente, parece que era difícil para Address. É impossível. É, gente, era difícil antes de ver. Você já imaginou se a gente der mais duas cordas para ele e mais um dedo? Não, mas ele tem um dedo que ele não está usando. O dedinho, praticamente... É, mas uso também. O dedinho também. Depende da técnica. Essa aqui, por exemplo, é uma cobre lá do IEL. Já usava muito tempo. Essa aqui... Cinco? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco aqui. Difícil. É, mas ele é mais difícil. Eu, por exemplo, usei muito pouco ele. É, eu tocava assim, antigo. Antigamente eu tocava assim, mas eu metia umas harmonas junto, né? Quando eu tocava desse jeito, eu metia umas harmonas e tal, para ficar um negócio mais versátil. Uma outra possibilidade é... Um, dois, três, quatro. Esse dedo fica indo e voltando, assim. Essa é uma outra variação dessa coisa toda, né? Que é isso aqui, ó. Nossa senhora! Isso também fica aqui. Bom, Gleos, eu não queria nem falar para você, viu? O resultado é mais... Semana que vem está todo mundo vendo que você está perdido. Ah, gente. Eu perdi você agora. Você ensinou, meu Deus. Vai ter baixista tocando tudo isso aí, semana que vem. Sabe aqueles malas que falam, eu vou tocar agora que nem o Grécio. O cara vai ficar duas horas, o Serginho Carvalho. Eu falo assim, eu acho um amigo meu, um cara que eu amo de coração, que é o Dinho Gonçalves, mas mestre Dinho, um corpusulista das antigas. Eu gosto de passar as coisas assim, eu gosto de passar pra frente, porque eu acredito que o novo sempre vem a partir do momento que você desapega do anterior. Então assim, o Dinho Gonçalves, Dinho Gonçalves é um percussionista, amigo meu, ele é professor lá do Souza Lima, você tem ideia, tem uma aula, chama-lá Dinho Gonçalves, ele tem 80 e poucos anos, ele morou na África, tomou o título por 20, ele se formou na Berkeley em 70 e pouco, ele dá aula de teologia sobre coisas africanas em universidade, assim, ele é impressionante, bicho, é um percussionista que gravou todo mundo, deixa o remédio que passa, pra todo mundo se imaginasse. E a pessoa maravilhosa, muito iluminada, quando eu entrei no Souza Lima, eu fui tocar com ele, fiz alguns ensaios, e ele falou pra mim assim, falou, ó, você tem uma coisa aí, você tocando, viu? Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa aí, eu tenho que falar assim, pensa numa coisa, informação é pra se passar. Cuidado. Não acha que é sua, informação é pra se passar. Quanto mais você passa, mais o universo se fez inteiro, o universo se fez inteiro, mais. Caramba, aquele negócio ficou, bicho. Gente, olha o que ele falou, é verdade. Aquele negócio ficou assim, porque realmente, você vê, quando você passa a informação de bom grado, bicho, lembra aquela coisa que ele tá falando que todo mundo ganha, a cena ganha, aquela coisa pros lutientes, hoje, que a gente não fazia instrumento. Todo mundo falando, eu não juro, sim, só com os pontos. Se tá todo mundo fazendo instrumento, significa que a galera vai falar, pô, tem os instrumentos bons do Brasil, então a galera vai comprar mais. Porque tá todo mundo. Se tem baixista, mais baixista tocando bem, você vai ter esse trabalho, tá fazendo instrumento. Ainda bem, é bom, ele tem uma técnica boa do lutier, ele guarda pra ele, ele morre com ele? Pô, você tá falando? Não, não junta, bicho. Nesse caso, tem que juntar, bicho. Se você junta, você, todo o movimento, a cena daquilo que você juntou, ganha força. Você ganha aquilo no final. Esse negócio de passar, é uma coisa muito, você tava falando isso, exatamente, eu sempre achei. Todo mundo tá falando, pô, nós temos um outro quadro que se chama Dicas Utilhas. Então ensina o cara a botar corda, ensina a dar um nozinho americano, ensina o cara a fazer com que ela expol dele, fique mais durinha, porque ela tá, você põe uma corda, fica mole, desafinando, levantou a pontinha do fundo. Ninguém, nunca vai falar isso. Bom, primeiro que ninguém sabe também. Apesar de ser um sou dos lutieres, eu também guardava muito essas coisas. E tem uma época, eu sou de uma época que quando você tocava uma música, tipo, né, quando eu tirei Star of the Heaven, né, eu lembro de um amigo meu, Ernesto, já falecido, irmão do Newton Leonard, um baixista. Ô, o Newton? O Ernesto, irmão, irmão dele. Newton, diga-se de passagem, é um monstro, é um monstro baixista, viu, mesmo? Monstro, monstro, o primeiro baixo que eu fiz, eu sou pra ele. Newton Leonard, galera, é um baita baixista. Primeiro baixo que eu fiz, eu sou pra ele. O Newton? Sabe por quê? Ô, louco, Newton! Nós vendemos o baixo dele, que deixa eu arrumar comigo, o Edu falou, ah, vem essa porcaria aí, ele tava usando de cálcio lá, as coisas, o cara tá ganhando o baixo, ah, vem essa porcaria aí, aí, fazia dois anos que o baixo tava jogado lá, aí um dia chega o Newton, ah, eu vi buscar o meu baixo, ah, o baixo dele, aquele baixo dele, olha, então, aquele baixo dele tava pôs, né, com pênis, vamos ter que fazer um baixo novo, eu não sei, aí fizemos um baixo pra ele, primeiro baixo que eu fiz, eu fizemos pra ele, porque nós vendemos o baixo do cara. Mas então, brother, e o irmão dele, o Ernesto, e ele tinha uma brincadeira, o Ernesto era um cara mais engraçado que existia de, era um stand-up musical, mano, aí ele chegava assim, né, ele ia tocar alguma música, então ele começava, vamos supor, o Sardar do Ré, é quando você vai tocar música, o cara fica olhando, né, e antigamente era assim, o cara, quando você tava tocando a música, ele começava lá, você pegava e pegava, você tocava de costas, o cara não aprendesse, o cara não queria que aprendesse, hoje, mal sabem essa coisa, hoje em dia, o cara, é por isso que eu te falei, o cara viu você tocar, Glécio, os caras vão tocar que nem você, daqui duas semanas, aquele Eduardo Danui, que era o maior guitarrista do mundo, foi lá e se apresentou na feira, na semana seguinte, o Kiko Lourenço, e não sei o que, os caras vão evoluindo, aquela coisa de passar a informação. que você acabou de falar, evoluindo, eu quando passo a informação, é porque eu já tô em outra, já tô querendo buscar nova informação. você fala uma coisa, desculpa, eu sou um cara que, né, você tá falando, você tem uma coisa nova, você passa a cara a sua anterior, fica com a senhora ali, tá ali, explorando e sabendo que ninguém vai ter ainda, depois você joga aquela, uau, o cara tá com nova. Exatamente, e contribui de alguma forma também. A Takamine, existe uma segunda linha, que chama Jasmine, e por incrível que pareça, a Jasmine é uma Takamine, porém, o que a Takamine fazia de pré novo, lançou, era antes era, volume, grave e agudo, dois botões, volume, grave e agudo. Quando eles lançaram, volume, grave e agudo, o de volume grave e agudo, passou por Jasmine, em Coreia, o mesmo pré. Aí, quando a Takamine lançou, volume, grave, médio, agudo, passou por... E era o Takamine, mantém qualidade de nível. Tudo que era dele, ia passando por Jasmine, e eles continuavam com uma super qualidade, sendo coreanos, eram bons, as minhas são ótimas, não é propaganda, gente, eu tô falando, todo mundo sabe que a gente não faz propaganda, a gente gosta das coisas, tipo essa cerveja, a gente ama a cerveja, mas não é propaganda, como o amendoim ainda é uma chips, ah não, isso aqui não é uma chips, é uma chips, já era. Santa Helena, é Santa Helena? Santa Helena. Não é Santa Helena não. É assim? É Santa Helena. Santa Helena, é Santa Helena, é Santa Helena, ó mano, e é bom hein? Suave, eu gostei. Ó, o Gletcher gostou mesmo, ó, o Gletcher gostou, mais nada gente. Bom, Gletcher, tomamos muito seu tempo? Nada, eu ficaria aqui mais duas horas fácilmente, então vamos ficar mais duas horas. Que prazer do Amado. Pô, eu não acredito o número um é essa. É, episódio um, gente, agora eu vou fazer um break, mas eu vou passar para o episódio dois. Mentira gente, coitado do Gletcher, você não merece. Gletcher, intimamente, muito de trabalho, assim, eu tenho feito, como eu falei anteriormente, bastante coisa com o Igor Wilcox, que é o quarteto, né, a gente fez recentemente uma turnê no Canadá, a gente voltou, uma semana e meia depois, a gente foi para a Sérvia, já vamos no disco ao vivo, no Waterloo, no Canadá, ficou bem legal. Por sinal, é um trabalho, vale a pena acompanhar, tá no Spotify, Igor Wilcox Quartet, tem lá no Spotify, o disco completo, o show que a gente fez no Waterloo, no Canadá. já está aparecendo aqui embaixo. Ah, já está aparecendo, gente, a eficiência aqui da produção, da pesadisma, e está saindo agora também, o disco do Eric Escobar, pianista, que eu gravei, também eu e o Igor, Eric Escobar, pianista, esse disco é lindo, as composições lindas. Eu vi que tem aqui um trabalho com um cara que toca sax. Marcelo Coelho. Ah, a gente teve recentemente fazendo uma série de shows na Argentina também com ele, e esse trabalho é muito louco, porque ele é totalmente em cima de polirritmia, não tem nenhuma música se cair em 3x4, 4x4, não tem nada disso. Então, é tudo em cima de claves, assim, é um troço muito louco, e é um estudo, o Marcelo Coelho, ele foi meu professor na faculdade, que está falando outra língua, né? O Marcelo Coelho, ele foi meu professor na faculdade, no Souza Lima, e fiz cinco semestres dessa matéria de polirritmia, então, uma coisa que eu... Desculpaixonado. Eu curti demais, essa coisa de tempo, estudar o tempo, a música, a música, a música, e o Eduard Anui, gravei o disco com o Eduard Anui, e esse é um trabalho, tem um prazer danado, assim, olha, eu tenho uma... tem uma coisa que eu percebi, eu... bem, eu gosto de dobrar a frase com o guitarrista, com o pianista, com a galera, assim, dobrar a frase com uma galera, assim, que é difícil, é complicado, mas dobrar a frase com o Eduard Anui, tem que ser macho, bicho, esse cara é violento, ele é violento, é violento demais, e é musical, bicho, é musical demais, assim, eu já sabia que ele era muito musical, mas gravar com ele, ouvir aquelas composições, sem palavras, assim, no primeiro dia de gravação, e mais, o cara em si, ele me chamou, porque ele criou o meu som, lembra o negócio que eu falei aqui no começo, do baixista, que tem que cumprir a função, fui gravar com ele no primeiro dia, a gente foi gravar a música, foi lá e ficou na mãe, eu fui lá e falei, vou gravar para o cara, aquela coisinha, gravar uma música ali, beleza, eu falei, o Glessio, vamos ali, ele é todo educado, gente, pessoal maravilhoso, ele falou, Glessio, vamos ali no posto para pedir, tomar um negócio ali, ele na verdade queria conversar, ele falou, Glessio, se quiser tocar, pode tocar, ficou legal a música, mas é o seguinte, olha a frase, ficou legal a música, mas eu estou sentindo falta do Glessio, pô, assim, não bicho, eu chamei para você tocar mesmo, pode tocar, bicho, eu falei, nossa, e aquele para mim foi estranho, bicho, resumindo, o disco está para sair, em breve, mano, não vejo a hora, vai ser lindo, está um discarço, e gravei agora recentemente com o Bocato também, é um disco de Bossa Nova, esse disco do Bocato está bonito, lindo, 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 o Bocato é um cara que é full time, me compondo, gravando, pois é a vida dele, tipo Hermeto? é, o Bocato, o Bocato é, você já tocou com a Bocato? ainda não, mas o Hermeto é uma música chamada Bocatiano, que fez com o Bocato também, você nunca tocou com o Hermeto ainda? ele não te descobriu? ainda não, o Hermeto é aquele cara que todo mundo tinha que tocar com ele, mas o Hermeto é a galera dele, olha, ele é, ele é um patrimônio, outra coisa, ele é coisa de outro mundo, também, o Hermeto é, é um patrimônio, será que eu nunca gostaria de tocar com você? eu, eu, eu gostaria de tocar com ele, ele não precisa, mas eu mesmo, assim, claro, você gostaria de tocar, mas ele é, eu não sei quem é o baixista dele atualmente, o Tibere, o Tibere é sempre, é sempre, então é ele, ele sempre, o Tibere, tem que, meu, tem que estar na parada toda, o cara é um cara, toca rock, funk, axé, porra toda, então ele tem que estar aí com ele também, um dia, não, estão brincando, tem que, só mais um disco que eu gostaria de falar, que eu estou gravando agora também, porra, quantos discos está gravando? é o disco do Mauro Hector, guitarrista, de Santos, que é um, de Santos, aí já dando solto, os caras devem ser um monstro, bicho, esse cara é um monstro, ah, está vendo? nem conheço, imagina, eu e o Igor também, que está gravando, batera, e é o disco do Mauro Hector, guitarrista, esse disco vai ficar, sensacional também, blues fusion, blues rock, e, o outro que eu estou fazendo, é o disco do Corá, que é o trio, eu, Abner Paul, Saulo Martins, que a gente está fazendo no estúdio Assis, no Adonias, do lado, ali onde é o seu, na rua Jaú, é Jaú, não é Jaú, não, é do Juá, Juá, do Juá, ah, sim, do Juá, aí do lado do Direção Estúdio, nós vamos fazer um programa especial, só com as coisas que o, que o Blast está fazendo, tá, tem um outro programa, o cara está fazendo, o que mais, o que mais, mais um, é, fazendo um monte de coisa, você lembra mais um, olha, eu já marquei com o Meneguete, a gente tinha um dia lá no Willy Willy, ah, lembrou, pronto, quarta-feira, aliás, toda, uma quarta-feira, uma quarta-feira por mês, estamos eu, Michel Leme, e Chiba Faveli, fazendo uma Jam Session no Willy Willy, e é o seguinte, primeiro set, é o som do trio, depois, segundo set, é Jam Session, pode vir para tocar com a gente, é som, quem quiser tentar, vai lá, vai lá, se quiser passar vergonha, é fácil, Michel, por sinal, eles vão engolir vocês, melhor não ir, vamos treinar antes, e acabei de lembrar, tem também o nosso trio, o Michel Leme e o Igor, que a gente também está gravando, já gravou uma parte, e a gente vai voltar para o estúdio agora, para finalizar, um trabalho que a gente começou, que é o trio, Michel Leme, o Igor e o Cox, bateria também. Qual que é a próxima quarta, é essa quarta já? Essa é quarta-feira, quarta-feira agora, no Willy Willy, ó, mas acontece uma vez por mês, não tem desculpa não, é todo mês. Eu vou lá, ah, é, eu vou o cara tocar, agora já vira aqui, não consigo mais ver ele tocar, meu, está aqui do meu lado. Eu conheço várias bandas, que os caras põem dois, três, quatro guitarristas, com essa nova, com esse novo entendimento do baixo, ele sendo projetado, que antigamente, eu tinha a história do solar, o cara ia apresentar a banda, na bateria, o cara solava, no baixo, o cara solava no baixo, mas é possível uma banda, você ter os dois baixistas ali, fazendo um trabalho junto, ou é só na base do desafio mesmo? Tem quando o cara, tem quando o arranjador, o artista, ele quer fazer aquela, quer aquela proposta, mas geralmente são dois baixos diferentes, tipo, o Chris Potter tem um show, o Chris Potter é saxofonista, ele tem um show, que é um baixo acústico e um baixo elétrico, tem dois baixistas, aí ele tem duas cores diferentes pro show, porque o baixo, diferentemente da guitarra, a guitarra tem uma função de preenchimento, faz melodia, faz harmonia, faz um monte de coisa ali, então, enquanto um guitarrista está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, o outro está fazendo outra, o baixista não, o baixista, numa banda, ele é tomatônica, deixou o acorde aqui, isso aqui é uma harmonia, Sem o baixo, pode não fazer muito sentido, mas com o baixo, faz sentido pra caramba. O baixo, fundamental do acorde, essa é a função do baixista, a fundamental do acorde, pra poder te dar a sensação, ele acabou de demitir o guitarrista, você percebeu, mandou embora o guitarrista, só não solou, o Chico Gomes já mandou embora o guitarrista, o baixista é ele, e só o senhor não sou o guista, vai tudo embora, ele só chama o baterista, pra dar aquele fundinho, aquela coisa, ele começou a fazer o frevo ali, já começou com a bateria, como é que é a bateria no baixo? já demitiu mais dois, o cara manda embora todo mundo, ainda bem que ele é bonzinho, bom, gente, eu acho que, eu acho que a gente já aproveitou muito do Glast, que prazer, prazer, ô mestre, prazer de verdade, eu sei que você é um puta brother, prazer danado, prazer mesmo, um prazer imenso, e tá com esse fera, monstro, e ó, pertangorou esse cara, é pesado, agradecer o pé, produtor aqui, ele que sugere as perguntas, tá, porque eu sou um péssimo entrevistador, porque eu não sou entrevistador, eu sou um tiê, tá gente, é que a gente lançou essa moda aqui, é que o pé é que organiza, essa troca de ideia, essa aqui é maravilhosa, isso é melhor do que simplesmente fazer, sai fazendo perguntas, isso aqui tem uma troca de ideia, assim, eu achei que quem estiver assistindo, vai realmente se sentir nessa mesa aqui, ah, é o que a gente tá tentando, é estranho, pena que não vai estar com a Black Princess, nós estamos, é estranho não, eu sugiro que vocês comprem uma Black Princess, aqui ó, e assistam esse vídeo, Dr. Rice, não é isso? galera, eu vou, eu abro o que você, eu abro o que você, procuram no YouTube, sério, vocês vão se assustar, é demais, ó, vou abrir aqui com isso, nossa, é a produção eficiente, a produção já tinha aberto, gente, qual que é, ô Marcelo, porra Marcelo, já tava aberto, a gente pode gravar, a gente pode gravar esse programa de novo amanhã, e depois, e depois, a gente vai gravando, vai gravar todos os dias, eu queria agradecer ao Glass, uma honra, muito obrigado por nos atender, a honra de ter um monstro desse aqui, gente, sou mestre, e vamos ser mais, vamos ser Faísca, já confirmado, eu queria um dia, não, mas é uma besteira, né, pegar o Faísca e o Glass, fazer um som, não serve loucura, vai ser uma honra, é loucura, não, mas é loucura, é loucura, esse é um prazer, então esse vai ser um outro programa, vamos fazer, vamos ter o Hard, da Sinus of Guitars, o cara é o Hard? não conheço, o Hard é um speedy, speedy, precisa se conhecer, vamos ser monstro, Xerute, já tá convidado, Xerute, pra fazer aquela coisa, junto com o Ivan, vamos arrebentar aqui embaixo, deixar ele com nada, deixar ele peladinho, Pedro Ivo, queremos você aqui, Pedro Ivo, olha, eu conversei com o Faísca, ele falou que vai convencer, o Pedro Ivo a vir aqui, eu só queria fazer uma matéria com o Pedro Ivo, porque é um, nem o Regis Tadeu sabe, ninguém sabe, é um segredo, dos anos 70, que eu gravei um disco, não, mas esse segredo eu não posso falar, mas vou falar, quando eu gravei um disco em 78, sabe o simples? Eu era um baixista meio, Guedli, paleta, não, eu tocava com o dedo, mas eu tocava de paleta, fazia umas frases, meio yes, meio coisa, chegou no dia da gravação, o doutor, o senhor Eduardo Assade, Deus o tenha, ele faleceu alguns anos atrás, era o nosso produtor, e arranjador, eu estava fazendo meus baixos nas músicas, ele chegou, oh, não, 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 é que, é assim, você vai fazer, não, mas não era, o baixo não era assim, era um contratempo da voz, que eu fazia meus baixos junto com a voz, era um contratempo de baixo, não era o baixo sempre marcado, aí eu falei, não, mas isso aí não, isso aí é rock, aqui ninguém está querendo fazer rock, eu falei, não, pera, mas a minha banda é de rock, não, mas então, mas no caso aí, você não pode fazer isso, porque vai atrapalhar os metais, eu falei, metais? Como metais? É, porque eu estou preparando, já está escrito já, os arranjos de metais, eu falei, metais? Eu era o baixista que eu tocava, eu, uma guitarra e uma batera, nunca teve ninguém para segurar, eu que fazia a base no bar, eu fazia um negócio no baixo, uma besteira, lá que era base, o cara só lá, quando ele não estava tocando, então era uma coisa meio louca, e era do jeito que eu gostava, aí ele falou, eu falei, bom, tudo bem, aí eu falei assim, então vai, aí eu comecei a tocar, e de vez em quando uma frase, não, não, tum, eu falei, bicho, não é bom, eu não consigo gravar isso, não sei fazer isso, ah, você não sabe? então peraí, a gente estava no Eldorado, ou na Gazeta, aí, pera um pouquinho, aí entra o peduí, um puta de uma lembre, mano, olha, vai fazer o baixo para você? ah, eu também, eu não sei fazer, quem sabe, a gente quer a cabeça, mano, cabeça, mano, peduí, me gravam o baixo, a coisa mais linda do mundo, cabeça, mas, esse cara é demais, deixa eu, 78, quando ele fez, falei, o que é isso? sensacional, ele deu uma eslepada, uma leve, e quando ele eslepava, o som fazia, longe, uma coisa, subliminar, tipo uma percussão, isso era a cabeça? mano, ele fez, gravou duas músicas, aí, estamos lá no estúdio, eu queria conversar isso com ele, pessoalmente, porque ninguém sabe que foi ele que gravou o disco, porque não saiu o nome dele, eu falei, põe o nome do cara, não, não pode, você não gravou, eu gravei, põe, não me conhece, eu não sei tocar desse jeito, eu sou roqueiro, sou podre, eu gosto de coisa errada, ele, tudo certo, aí, o que nós fizemos, uma música estava desafinada, eu falei, ah, o Eduardo falou, essa música está desafinada, o baixo está desafinado, chama aí para fazer de novo, eu falei, não, não, peraí, grava para mim, que eu vou tirar, e eu toco amanhã, porque eu falei, o cara vai gravar o disco inteiro, é sensacional isso, mano, e quando eu tirei uns slaps de uma música, que é aquela que você pôs na música, eu nem lembrava que era a minha, mano, na antiga slander, eu coloquei uma triazinha, eu falei, essa aí é a tua banda, você não está reconhecido, não, você acha que era na casa das máquinas, alguma coisa lá, é uma casa das máquinas, mano, e olha, sensacional, então, eu queria pedir, encarecidamente, para o Pedro, se um dia ele o via no nosso canal, esse cara assistia, não conheço pessoalmente, eu queria muito conhecer esse cara, Pedro Ivo, esse cara é sensacional, é um monstro, ninguém dá valor para ele, só um músico, tipo o Glessio, conhece você, você, não sei se você está vendo, mas, olha, eu vou falar para você, como se eu estivesse te olhando, ele conhece você, todos os músicos tops, conhecem você, só que ninguém, que não é músico, conhece, porque, você fica escondido, você não pode ficar escondido, não é o baixista do, Fábio Júnior, o baixista da Gal, Pedro Ivo, é um monstro, que tem que, só contar umas histórias, eu gostaria que você contasse, só essa história comigo, imagina quantas histórias, esse cara tem, meu velho, mas ele não quer, essa eu tenho que assistir, ô professor, vem por favor, mestre, please, pedimos, a lista só aumenta, e ele está no topo da lista, junto com o Faísca, o Faísca vai vir, o Faísca vai ser, aquele show de humor, vai ser show de humor, o Edu também, o cara é meu brother, eu conheci ele, eu conheci o Edu só desde os 15 anos, só, eu conheci ele até quando ele tinha 15 anos, ele só tocava em Guimau, Mice, ele só tocava em Guimau, Mice na época, bom gente, é a despedida, 5 minutos e meio já foi, 8 minutos, quanto foi? eu pedi até pro progresso, fazer um somzinho, enquanto você despede, a sexta despedida, vai tocando, que nós vamos fazer uma despedida natural, quer escolher o tom de novo? não, agora é o seu, se demó, tá, não valeu, ele já sabia, foi, tchau, caramba, não tem jeito, o tom de novo, Música Eu tocava assim, só que metia umas harmonas junto, gente Pô, meu senhor, valeu Ai, sem mais, que prazer Prazer mesmo, eu acho que valeu, né Pé?